E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games, o melhor canal de dicas de F1 do Brasil. Vou falar aqui hoje para vocês sobre a atualização que teve anteontem, a 1.7, e acabei de testar aqui. E vocês testaram? Acharam mudanças significativas ou não? Se você não testou, não jogou, vem comigo, eu vou te mostrar aqui. Beleza? Primeiro eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Eu vou ler aqui para vocês as mudanças. A previsão do tempo para essa sessão está boa. Tempo seco em todo o percurso. Olha o Jeff. Jeff, terrível, né? Deixa eu só achar a atualização aqui, pessoal. Achei. Eu vou ler para vocês, depois eu vou falar o que eu senti, tá? Do carro. PEC 1.07. Portimão foi adicionada, né? A pista de Portugal, não é segredo aí para a gente. Para mim, irrelevante. Eu quero jogar as pistas do circuito, né? Beleza, Jeff. A gente vai sair aqui. Vamos sair aqui para o Jeff dar paz para a gente, né? Isso. Melhorado o tempo de resposta de aplicação no acelerador para quem joga. Tipo assim, o acelerador, você pisava nele, ele já subiu o giro muito rápido. Eles deram uma controlada nisso para subir mais devagar. Então, você vai demorar um pouquinho a mais para passar as marchas, tá? Isso ajuda na questão do carro rodar, né? Porque se o giro sobe muito rápido, o motor explode o giro, a traseira vai embora, né? Agora, os danos na asa dianteira terão um efeito maior na pilotagem e nos tempos de volta. Tipo assim, você quebrou a asa, mesmo que seja um pouquinho, o carro vai ficar pior, tá? Então, o dano vai fazer muita diferença aí. Isso para meio que obrigar você a entrar nos box e trocar a asa, né? Então, não quebrem o bico, pessoal. Resolvido um problema em que as temperaturas dos pneus superavam a temperatura do cobertor. Ao iniciar a volta de apresentação. Então, na volta de apresentação, tinha um bug lá que superaquecia os pneus, né? E isso continua na corrida. Depois eu vou falar isso para vocês. Melhorado o feedback no gatilho ao usar um controle Xbox Series e PC. A sensibilidade do gatilho. Parece que agora, se crava o gatilho, ele demora um pouquinho mais a dar a resposta, a acelerar. Parece que melhorou no jogo no controle e sei vocês que vão ter que falar aí para mim nos comentários, tá? Coloquem aí, por favor. Já está terminando aqui, pessoal. Aí eu vou falar para vocês o que eu senti de verdade. Resolvido o problema gráfico na suspensão traseira da Red Bull. Não sei o que que é isso. Corrigir uma falha ao retornar a uma carreira de dois jogadores após desconectar. Não sei o que que é isso também, porque eu não enjoguei carreira de duas pessoas, né? Em conjunto. Agora, os tempos abaixo de 1.27 em Abu Dhabi podem ser publicados no placar de líderes da tomada de tempo. Parece que tinha um bug aí também no tempo de Abu Dhabi, né? Resolvido um problema em que os tempos de tomada de tempo podiam ser publicados no placar de líderes de pista molhada após uma condução em pista seca. Tipo, você corria na pista seca, na tomada de tempo, e gravava esse tempo também, gravava automático no tempo de chuva, né? De pista molhada. Parece que é isso. Resolveram isso também. Corrigido um problema em que quem joga podia ficar preso na superlicença, deposicionar um troféu. Eu não sei que buguei esse, que eu ainda não joguei, né? Modo carreira, essas coisas. Então, nem olhei essa tal da carteira aí, superlicença, nem olhei isso. Corrigido o nível de detalhes do interior dos supercarros com a câmera do cockpit. Então, melhorar aí os detalhes do interior dos supercarros, né? Para mim, relevante também. Não quero andar de supercarros. Se eu quiser andar de supercarros, eu jogo Forza ou Gran Turismo ou Aceto Corsa. Eu quero jogar aqui o Fórmula 1. Mas é a minha opinião, viu, pessoal? Melhorias gerais de estabilidade. E aí já fica, né? O que que eles melhoraram na estabilidade? Várias correções menores. Então, fica muito vago, né? Mas é isso que a Codemaster fala. Pessoal, eu fiz dois treinos aqui. Fiz um Grand Prix no Brasil de 25% para testar. E depois eu fiz um de 50% na Espanha. Porque semana passada eu corri dois Grand Prix na Espanha com os amigos. E é uma pista que eu estava, que eu tinha rodado e eu sei o que que estava dando problema na pista. Eu estava mais, tipo assim, conhecimento recente dela, né? Testando o carro. Na semana passada, bem antes da atualização. Então, o que que eu achei? O carro continuou arisco, tá? Continuou saindo de traseira. Mas, corrigiram uma coisa importante. Os pneus desgastados, quando chegava ali a 30%, você começava a perder muito desempenho. E o carro ficava soltando muito a traseira, saindo muito de traseira devido ao desgaste dos pneus. Melhoraram muito isso. Eu senti isso. Com o pneu desgastado, tipo 30%, 35%. Aqui eu fiz duas paradas para desgastar o pneu para ver. Eu fiz vermelho, amarelo e vermelho. Eu rodei com vermelho até 48%. E o pneu estava andando. Você estava conseguindo guiar o carro sem problemas, tá? A questão das traseiradas. Continua, mas minimizou um pouquinho. Mas, esse fato do pneu desgastado, você conseguir rodar com ele, principalmente quem joga sem assistências, controle de tração e outros, melhorou bastante. Isso aí é fato. Eu não rodei nenhuma vez. Nas corridas que eu fiz, até fiz num vídeo aí, que eu rodei várias vezes. O carro não ficava na pista depois do pneu desgastar. E eu usei o mesmo setup, a mesma configuração, tá? Uma coisa que faz rodar muito o carro, pessoal. Quem não assistiu, assista. Um vídeo que eu fiz aí, recentemente, dois ou três dias atrás. Sobre superaquecimento de pneus. Vai ajudar demais você. A única modificação que eu fiz nesse setup foi deixar a pressão dos pneus no zero. O mais baixo possível, para não superaquecer nas curvas. E aí, o carro ficou bom, assim. Não superaqueceu, consegui fazer a corrida sem rodar. Isso já é uma melhora bem significativa. Muito significativa, né? Então, se eles continuarem assim, derem mais uma melhoradinha nessa questão do carro escapar, vai ficar... o jogo vai ficar muito bom, né? Pelo menos a gente espera isso. Outra coisa que eu notei, não mudou a dificuldade. O jogo continua muito difícil. Joguei na dificuldade 80, com a Red Bull, larguei em quarto. Tipo, quatro décimos atrás do pole position, que foi o Leclerc. Durante a corrida, consegui ultrapassar eles. Eu estava com o pneu vermelho também, e eles com o pneu amarelo. Consegui ultrapassar eles e abrir um pouquinho. Depois eu fui para os boxeis, eu fiz duas paradas e eles fizeram um. Eu fiquei em quinto. Atrás do Hamilton e do Russell. Não consegui ultrapassar eles. Porque o RS... eu não tinha RS. Fiquei cinco voltas atrás deles com o pneu vermelho. Mas eu não tinha potência para ultrapassar eles na reta. Devido à falta de bateria. A bateria não carrega. Isso aí... Ficou meio estranho, sabe? Não carrega. Mesmo você não usando, ela carrega muito lentamente. Mas assim, tranquilo. A questão da dificuldade não tem problema. A gente desce o nível, né? A gente joga na dificuldade 70. Com o tempo, a gente sobe ela. Isso aí não é problema. Pelo menos para mim, eu não acho. Outra coisa, pessoal, que eu notei. Saindo de traseira, deu uma melhorada. E assim, mesmo durante... Não só essa questão. Mas o carro está um pouquinho menos arisco. Eu notei isso. Mas assim, só de... Quando o pneu desgastava que você não conseguia segurar o carro. Está segurando? Está normal. Você consegue fazer um tempos razoáveis com o pneu desgastado. Sem ficar soltando muita traseira. O carro estável, sabe? Isso aí melhorou demais, pessoal. Um ponto positivo aí, né? Digamos assim, que o jogo já tinha que ter saído bom, né? Não saído assim. Mas eles estão arrumando. Pelo menos tentando. E... A jogabilidade, os freios, está do mesmo jeito. O freio durante a corrida funcionou bem, é outra coisa. O freio, da metade da corrida para frente, começava a querer dar uma falhadinha, sabe? Você tinha que frear um pouquinho antes, dependendo. E agora está normal. Do início ao fim, o freio foi o mesmo. Então, melhoraram isso aí também. Isso é importante, né? O carro começar a perder freio, você vai ter que ajustar, frear antes. Você vai perder muito tempo, né? Uma coisa que eles não arrumaram. O Verstappen saiu dos boxes de pneu branco. E eu com o pneu amarelo de meia vida. Ele estava atirando, tipo, na primeira volta ele tirou um segundo e meio que ele saiu dos boxes. Tipo assim, ele já saiu com o pneu branco, aquecido, né? Pelo jeito. E ganhando muito tempo. Aí depois deu uma estabilizada. Mas, assim, ao invés de sair do boxe e perder tempo, né? Porque o pneu está frio e depois ele começar a... Depois que o pneu aquecer ele começar a atirar. Saiu o contrário. Ele saiu do boxe voando. Aí depois ele diminuiu um pouco o ritmo. Então, é uma coisa que eles têm que ajustar. Está ao contrário isso aí, né? Tem que reverter isso aí também. Mas, assim, o jogo deu uma melhorada, tá? Para mim que joga de volante, eu senti. O carro está mais na mão. Com o pneu desgastado, continua na mão. Mas, assim, ele ainda está arisca. Ele ainda é um carro de dinamite. Cuidado. Dependendo do jeito que você acelera, vai embora. A última coisa aqui que eu notei. Quando ele começa a soltar a traseira, antes dessa atualização, ele dava uma chicotada e ia embora se eu não conseguia segurar. Nesse aqui, duas vezes ele começou a soltar a traseira, deu tempo de eu corrigir. E isso é um fato importante. Porque, assim, se toda vez que soltar a traseira um pouquinho e você rodar o carro, acabou, né? Então, você tem que conseguir segurar o carro, dependendo do nível da rodada que começa, né? Se você está acelerando ali de forma média, a traseira começa a escapar, você tem que conseguir segurar o carro. E antes não acontecia. Então, é um ponto positivo também. Isso melhorou também, tá? No geral, pessoal, é isso. Eu queria falar mais, não só dos bugs no geral. O sonho ainda está pipocando. Tem um milhão de bugs para eles arrumarem. Mas eu queria falar mais específico do carro, da reação do carro na pista para vocês. E, na minha opinião, melhorou. Coloquem aí nos comentários se vocês sentiram melhora, se está mais ou menos do jeito que eu falei para vocês. Porque cada piloto tem a sua tocada, né? Não quer dizer que se ficou um pouco melhor para mim, vai ficar para todos. Cada um pilota de um jeito. Alguns com assistência, outros sem. Uns são mais agressivos. Alguns usam setups agressivos, né? Com menos asa, outros com mais asa. Eu uso sempre setup moderado. Setup que o carro vai ficar preso no chão, tá? Então, coloque aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal e conheceu o canal agora, você encontrou o melhor canal de F1 do Brasil. Sobre dicas, tá? Se inscreva aí, venha fazer parte da nossa família. Se você é inscrito, muito obrigado, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um abraço aí. Espero que ajude, viu? E eu acho que vai ajudar. Vamos lá. Vamos acelerar.